Trágica é a existência daquele que morre sem haver conhecido o motivo de sua vida. Samael Alveor. Seu like. Mais seu comentário. Mais seu compartilhamento. Mais sua inscrição. Ares, de 21 de março a 19 de abril. Região do corpo. Cabeça. Metal, ferro. Pedras, rubi e diamante. Perfume, mirra. Planta, carvalho. Flor, o cravo vermelho planeta, Marte. Cor, vermelha. Elemento. Fogo. Palavra-chave. Ação. Dia. Terça-feira. Regente. Samael. Discípulo amado, ao entrar nestes estudos de astrologia esotérica, devo dar-lhe algumas instruções prévias que sirvam de orientação positiva nestas aulas. No núcleo estelar de todo o Sol sideral, de todo o planeta, de todo o satélite lunar ou de todo o cometa, existe sempre um templo-coração, que se constitui na morada sagrada de um gênio sideral. Dessa forma, todo o infinito é um sistema de corações, razão pela qual a astrologia esotérica vem a ser a religião da luz e do coração. Cada um de nossos planetas tem seu reitor sideral. Gabriel é o regente da Lua. Rafael é o regente de Mercúrio. Uriel é o regente de Vênus. Michael é o regente do Sol. Samael é o regente de Marte. Zachariel é o regente de Júpiter. Orifiel é o regente de Saturno. Esses são os sete espíritos diante do trono de Deus. Como já dissemos, cada um deles mora em um templo, coração e por isso, a astrologia esotérica vem ser a religião da luz e do amor. São os sete anjos que dividem o governo do mundo em sete épocas diferentes, pois toda a história do mundo é resumida em sete períodos. Os sete planetas são as cordas de uma lira divina na qual ressoa, com sua mais inefável melodia, a palavra do Criador. Todo o sistema solar vem a ser o corpo celeste de um grande ser, o logos do respectivo sistema solar, o inefável. Ao vermos o sistema solar de longe, parece um homem, caminhando através do inefável infinito. Os sete espíritos diante do trono vêm a ser, como já dissemos, os ministros e os regentes da evolução cósmica deste sistema solar. Pois bem, vocês sabem que toda roda tem seu eixo e por essa razão, compreendem que no centro de toda massa, está radicada a base do movimento. Só podemos dominar a massa a partir de seu centro, e o centro de toda massa é o espírito. Por isso, afirmamos que em todo centro sideral, existe um templo-coração, que é a morada do gênio da respectiva estrela. Esses gênios celestiais são precisamente os autênticos governadores do infinito, os regentes e os senhores de nossos próprios destinos humanos. Os astrólogos profanos dirão a vocês que, por exemplo, uma quadratura de Saturno com Marte traz uma catástrofe. Ou que uma oposição entre Vênus e Marte provoca um fracasso amoroso, etc. Mas esses prognósticos da astrologia profana podem falhar, ainda que os cálculos matemáticos sejam exatos, porque as forças siderais não são forças cegas. Essas forças são necessariamente os raios dos gênios planetários que podem modificar todos os acontecimentos humanos, ainda que o horóscopo esteja cheio de quadraturas e oposições. Portanto, a astrologia de aritmética não é exata, pelo fato de considerarmos que não se pode ser astrólogo autêntico, sem que a pessoa seja teorgo e alquimista. Jâmblico, o grande teorgo, invocava os gênios planetários que se materializavam no mundo físico para conversar com ele, e era por meio dos gênios planetários que Jâmblico realizava suas grandes maravilhas. A teorgia ou magia divina só pode ser exercida mediante a direção do íntimo de cada teorgo, e o íntimo é o nosso espírito, nosso eu superior, nosso anjo. Também é muito certo que a natureza é um grande laboratório alquimista, onde existem essências que combinam acontecimentos de toda índole. As escolas de instrução interna nos fazem aprender as seguintes regras de ouro. Ao leão da lei combate-se com a balança. Quando uma lei inferior é transcendida por uma lei superior, a lei superior lava a lei inferior. A compreensão absoluta destas duas regras de ouro permite-nos anular o efeito desastroso de todas as quadraturas e oposições de nosso horóscopo pessoal. Isso significa dizer que por meio destas regras de ouro, podemos eliminar o karma e triunfar na vida. Gravem bem estas duas regras de ouro em suas mentes, pois, nas próximas lições, ensinaremos a vocês a manipularem suas fórmulas. Este curso de astrologia esotérica converterá vocês em teurgos e alquimistas desenvolvendo todos os poderes ocultos. Então, vocês aprenderão a se tornarem invisíveis, saberão como invocar e materializar os deuses planetários no mundo físico para conversar com eles. Aprenderão como eliminar o karma e também a arte secreta para triunfar na vida. Mediante certas fórmulas misteriosas vocês poderão manipular os raios siderais para seus próprios fins e para ajudar aos demais. Agora, para terminar o preâmbulo desta lição, afirmo que no pórtico de todo o templo sideral existem duas colunas, uma branca e outra negra. A coluna da direita é chamada de Jashim e a coluna da esquerda, Boaz. Os bons discípulos devem saber que também junto a cada coluna há um guardião. O guardião da coluna direita tem a vara da justiça entre suas mãos. O guardião da coluna esquerda tem um livro em suas mãos. Jashim e Boaz são as duas palavras de passe que permitirão a vocês entrarem no templo-coração de cada estrela, para manipular raios e provocar acontecimentos no mundo físico. Querido discípulo, agora entraremos diretamente em nossos ensinamentos esotéricos, falando da constelação de Ares. Este signo zodiacal governa a cabeça e é a casa do guerreiro Marte. Seu metal é o ferro, sua pedra é o rubi e a sua natureza se relaciona com o fogo. Por isso é que os nativos de Ares são de natureza guerreira, encolerizam-se fortemente, posto que possuem uma grande energia marciana, sentindo-se capazes de assumirem grandes empreendimentos e levá-los a bom termo. Comumente, os arianos não são felizes no amor, pois a fácil irritabilidade que possuem leva-os a desgostos e separações conjugais. Durante o signo de Ares, o discípulo terá que carregar com luz sua cabeça para despertar suas glândulas pineal e pituitária. Nestas duas pequenas glândulas, reside o poder da clarividência. Elas estão unidas por um canalzinho muito fino que já não existe nos cadáveres. Quando ambas fundem suas auras luminosas, a pessoa torna-se clarividente, passando a perceber todas as maravilhas do mundo sutil. Passará a conhecer todos os segredos e pensamentos dos homens e das mulheres. Também poderá ver os deuses siderais e conversar com eles. Quem poderia ocultar seu segredo? Um clarividente iluminado está cheio de luz e de fogo. Os exercícios para o período desse signo são os seguintes. Prática O discípulo deve sentar-se numa comoda poltrona, durante cinco minutos sem pensar em nada. Depois, deve orar ao íntimo da seguinte forma. Pai meu, tu que és meu verdadeiro ser, suplico-te que te transportes à estrela principal da constelação de Ares e tragas a esta humilde casa o gênio principal dessa constelação a fim de que ele cure meu cérebro e desperte todos os poderes ocultos de minha cabeça. A seguir, o discípulo com as mãos entrelaçadas sobre o coração, fará uma pequena reverência, saudando o guardião da coluna direita, inspirando fundo como num suspiro. Depois, pronunciará a palavra de passe, jaxim. Em seguida, fará idêntica saudação ao guardião da esquerda e pronunciará a palavra boás. Depois, orará ao seu íntimo, dizendo, Pai meu, dá os sete passos sagrados até o interior do templo. Próstra-te aos pés do gênio principal de Ares, rogando-lhe que venha despertar os poderes de meu cérebro, inundando de luz minha cabeça. A seguir, o discípulo pronunciará o mantra AOM. Este mantra se pronuncia abrindo bem a boca com a vogal, A arredondando o A com a vogal, U e fechando o A com a vogal M sobrescrito 3, dessa forma. A-A-U-O-M-U-M-U-M. Este mantra é pronunciado quatro vezes, com a intenção de que a luz inunde todo o cérebro. Logo após, o discípulo se colocará de pé estendendo a mão direita para frente, moverá a cabeça sete vezes para frente e sete para trás. Dará sete voltas pelo lado direito e outras sete voltas pelo lado esquerdo com a intenção de que a luz inunde e atue dentro de todas as glândulas do seu cérebro. A glândula pineal é influenciada por Marte e a glândula pituitária por Vênus. A glândula pituitária produz o sono, e a pineal nos incita à luta, sendo assim, enquanto Vênus quer dormir, Marte quer seguir lutando. Durante o período do signo de Ares, o discípulo deverá vocalizar, diariamente, por um período de tempo de uma hora, a vogal e assim, Iiiiiiii. Esta vogal vibra a glândula pineal e tem por objetivo desenvolver a clarividência. A glândula pineal bem desenvolvida converte um homem num super-homem. Quando se atrofia, converte a pessoa em um idiota. A pineal encontra-se desenvolvida nas pessoas castas e atrofiada nos fornicários. Por conseguinte, se o bom discípulo quiser se transformar em anjo, ficará totalmente proibido de todo o coito. A glândula pineal é a janela de Brahma, uma fonte de acumulação, ou bateria, para o mago. Antes de deitar-se, o discípulo deverá praticar, todas as noites, este outro exercício. O discípulo deve sentar-se numa confortável poltrona por meia hora. Deve fechar os olhos e retirar, de sua mente, todo o pensamento. Logo após, imaginar que o fogo da constelação de Ares desce do céu e penetra nas colunas ígneas através de sua glândula pineal, situada na parte superior do cérebro. Na pineal reside o poder de ver o ultra de todas as coisas. Se o discípulo realizar com tenacidade e constância os exercícios de Ares, tornar-se a clarividente se iluminará. Durante esses exercícios, o discípulo será assistido pelas hierarquias de Ares, que despertará seus poderes e sanará seu cérebro com tratamentos especiais. O discípulo também poderá usar o poder dessas hierarquias para curar os demais. Ares é a casa de Marte, o planeta da guerra. As hierarquias vermelhas de Marte deram ao homem o corpo astral. Samael é o chefe supremo do plano astral, juntamente com seus guerreiros. Meditando diariamente no Tatuatejas, atualizamos os poderes do corpo astral. O Tatuatejas, ou éterígnio, é a causa causorum de toda chama. O plano astral é o mundo ardente.